Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um diário de gravidez e eu vou falar um pouquinho sobre a semana 11. Nessa semana 11 eu continuo com muita fome, mas eu acho que diminuiu um pouco. Os enjôos eles continuam também, sendo que os enjôos melhoraram muito gente, mas muito mesmo, acho que 70% melhorou os enjôos. Eu sinto muito enjoo, mas antes era o tempo todo, era o dia todo, assim, o dia todo não, como eu falei antes era de tardinha pra noite, mas era muito tempo assim. E agora eu sinto um enjoozinho, aí passa, agora eu acabei de almoçar, aí eu senti um enjoo, mas agora já tá melhorando. A noite vem um pouquinho e melhora, assim, melhorou muito mesmo, eu espero que semana que vem melhore mais ainda e na outra acabe completamente, né, vamos ver. No sábado eu tive um pouquinho de tontura, acho que eu tava sentada no sofá e deu uma tonturazinha, eu tô sentindo que eu tô cansando mais rápido, qualquer coisinha que eu faço. Até me levantar, se eu me levanto um pouquinho mais rápido, meu coração já acelera muito, eu fico muito cansada. Não sei se é normal nesse estágio, né, porque eu sei que daqui pra alguns meses eu vou perder mais o ar, mas eu já tô meio assim, cansando mais. Como vocês sabem, essa semana eu voltei a trabalhar e aí o sono voltou também, porque agora eu tô acordando mais cedo, então, como eu faço o esforço de ir trabalhar, fazer todas as minhas atividades, quando chega o final da tarde eu fico com muito sono, muito sono mesmo. E a noite também, então eu tô dormindo muito cedo. Mas, é, eu tô acordando de noite, de noite não, assim, de madrugada, quando chega a hora, perto da hora de eu acordar mesmo, eu acordo entre seis, seis e meia, aí eu tô acordando umas cinco, umas quatro, meia, cinco, e não consigo dormir mais. Pelo menos foi assim essa semana. Uma coisa muito legal é que as cólicas sumiram. Não sumiram assim, sumiram por completo, sendo que agora eu tô sentindo uma pressão no pé da barriga. Não é mais aquela dor e a pressão não é dolorida, mas é um incômodo que, assim, aquela coisinha chata, sabe, pressionando a minha barriga. Acho que é o útero, né? Agora que eu voltei a trabalhar, eu também tô sentindo uma coisa diferente. Eu tô, quando eu fico, quando dá o finalzinho, assim, do meu turno, eu começo a sentir dor na lombar. Acho que é de tanto ficar sentada. Quando eu fico muito tempo sentada, eu começo a sentir essa dor aqui nas costas. Não é muito dolorido, não, mas eu tô sentindo, tô começando, tá começando a ficar desconfortável. Como vocês sabem, eu fiz a ultrassom essa semana. Eu ia pegar pra mostrar pra vocês, mas não tava pronta, infelizmente. Eu vejo se eu vou tentar trazer, então, na semana que vem pra mostrar pra vocês. A Maggie não tá deixando eu fazer vídeo, gente. Ela tá latindo. Não quer deixar, fala. Quer dar oi, pessoal? Gostosa. Vai, papai, vai. Mas, assim, foi muito emocionante, gente. Porque nas outras duas atrações que eu fiz, era só aquela manchinha, aquele pontinho. E dessa vez eu deprovei tudo, deprovei a cabecinha, o corpinho, os bracinhos, as perninhas. Muito fofo, gente. Fiquei muito emocionada, muito emocionada. Fiquei muito feliz. Bom, basicamente é isso os sintomas que eu tô sentindo. Eu queria falar que eu não estou mais podendo usar calça. As minhas calças estão todas apertadas. Então, eu tô indo trabalhar só de vestidos. E eu tô saindo de vestidos. E é só o vestido agora. Porque as minhas calças estão todas apertadas. Eu ainda não... A Maggie tá aqui no mundo. Eu ainda não comprei calça de grávida. Então, tá só no vestido poricô. Gente, eu tô chocada com o tamanho da minha barriga. Cresceu muito, muito pouco tempo. Essa semana, ele deu um pulo, assim. Uma coisa que também todo mundo tá notando. Todo mundo fala antes de tudo. São meus seios. Que todo mundo tá falando que tá muito grande. E realmente, tá bem maior. As dores nos seios continuam... Tem dias que dói mais. Tem dias que dói menos. Sobre os desejos. Eu não tive mais desejos. Só aquele chiclete ácido que eu ainda não matei. Esse desejo, tá? A doce. Matei, não. O Igor disse que eu matei. Porque ele comprou umas balinhas ácidas. Mas não é isso que eu quero. É aqueles chicletes. Chicletes que a pessoa mastiga e sai aquela areinha ácida, sabe? E pra terminar, eu vou falar um pouquinho sobre... E pra terminar, eu vou falar um pouquinho sobre o meu humor. O meu humor, ele não tá se alterando muito. Você acha, amor? Não o quê? Não tá se alterando. Não tô tendo aqueles ataques de tristeza, nem de alegria, nem de nada. Agora sim, eu tô mais chorona. Eu choro assim, assistindo filme. Se bem que eu não sei se eu tô mais chorona, porque eu sempre fui... Eu sou muito chorona, né? Normalmente. Então, eu não sei. Mas assim... Sobre o humor, tá normal. Eu não tô muito estressada, também não tô muito feliz, nem muito triste, nem nada. Né, Maggie? Tá, agora eu vou mostrar a minha barriga. Esse é o meu buchinho. Buchinho não, né? Buchão. Se bem que eu acabei de comer, né? E tá muito grande, deu um pulão muito grande. Mas tá assim. Meu pai do céu. Ela quer pro colo. É, toda vez que eu tô filmando, ela quer vir pro meu colo. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto, só falando um pouquinho sobre o que que tá acontecendo essa semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Beijinho. Tchau, tchau.